Na prática, como se esse meu trabalho dá direito à aposentadoria especial? Na prática, apesar das profissões não estarem listadas, algumas profissões sempre ganham direito à aposentadoria especial. Isso porque é praticamente impossível exercer essas profissões sem que o trabalhador realmente estivesse exposto a um agente periculoso, insalubre ou penoso. Vou dar alguns exemplos para vocês. É quase impossível imaginar um enfermeiro que trabalhe sem se expor ao risco de contágio por algum vírus ou bactéria. Isso vale para o médico? Mas isso também vale para o veterinário? Isso também vale para quem faz qualquer tipo de ajuda ou auxílio a esses profissionais e, portanto, está exposto ao risco de contágio de vírus e bactérias. As profissões não estão mais listadas desde 1995. Porém, essas pessoas não conseguem trabalhar sem se expor aos vírus e bactérias. Isso também acontece com os vigilantes. Ou seja, o agente periculoso, roubo ou qualquer tipo de violência é inerente à profissão. Ou seja, todo vigilante está exposto a isso. Então, na prática, todo vigilante acaba ganhando direito à aposentadoria especial. Isso também acontece com os clientistas expostos de gasolina, que estão expostos a perigo de explosão ou de incêndio e ainda a vapores de benzeno. Isso também acontece com jardineiros, lavradores registrados em carteira, que estão expostos à exposição solar. A exposição solar é cancerígena, então, portanto, também dá direito à aposentadoria especial. Música 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 Música